A reforma da Previdência foi tema de um café da manhã realizado pela APLB Sindicato na segunda-feira, dia 6 de março, em Salvador. O encontro reuniu parlamentares, sindicalistas, trabalhadoras e trabalhadores em educação. Hoje nós estamos realizando esse café da manhã com os deputados federais, a imprensa, para que a gente denuncie, para que a gente se posicione em relação a essa reforma da Previdência que nós consideramos desastrosa pelo fato de retirar os direitos históricos dos trabalhadores. As propostas e as medidas do governo golpista de Temer não são só medidas perversas, elas estão ocorrendo de maneira acelerada, para não permitir que o povo brasileiro tome consciência do prejuízo que será causado a toda a população, principalmente a mais pobre. Precisamos pressionar os deputados federais, pressionar os senadores, e o povo não quer essa reforma, o povo não é retirada de direitos, o povo não vai aceitar essa medida, esse governo golpista está tentando estabelecer. A gente tem que se juntar, se unir, para ir para as ruas, para fazer essa grande luta, essa grande cruzada, essa grande batalha, para não deixar que a reforma da Previdência e trabalhista nos atropele e retire todos os direitos que a classe trabalhadora conquistou ao longo de vários anos. A mobilização da classe trabalhadora contra as reformas e o desmonte do Estado brasileiro também estiveram em pauta durante o encontro. Nós estamos aqui conclamando a população para que no dia 15 parem todo o país. Parem, mas não somente para poder ficar em casa, parar para protestar, para pressionar o governo, pressionar os deputados que vocês votaram, para reagir e não aprovar essa proposta de emenda à Constituição, a reforma da Previdência, que vai impedir de milhares e milhares de brasileiros, principalmente as mulheres, se aposentarem. É inadmissível que um governo ilegítimo possa querer impor o seu programa de governo que não foi aprovado pela população. Por isso, estamos aqui na resistência. Essa é uma das etapas do movimento. Teremos uma assembleia dessa semana no ginásio de esporte dos bancários. Vamos construir uma greve nacional no dia 15 e vamos partir para cima para dizer que o povo não vai aceitar retrocesso nem retirada dos direitos dos trabalhadores.